O sistema penitenciário de Mato Grosso está em crise. Depois de uma fuga em massa na penitenciária de Mata Grande, em Rodonópolis, há poucos dias, agora 34 presos fugiram nesta quarta-feira da cadeia pública do município de Poconé. E mesmo com metade dos fugitivos tendo sido recapturados, as autoridades da segurança pública do Estado pedem calma à população. A reportagem é de Ana Paula dos Santos. No dia 9 deste mês, presos fugiram da penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis. Já na última quarta-feira, 34 detentos fugiram da cadeia pública de Poconé. E apesar de serem duas fugas em pouco tempo no Estado, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos afirma que não existe relação alguma entre as duas ações. Porém, mesmo assim, a segurança pública está em alerta máximo. Até porque muitos desses presos continuam foragidos. E por esse motivo, uma força-tarefa está sendo realizada. Nós deslocamos nossas tropas especializadas, o BOP, a Rotam, o Batalhão Ambiental, o Batalhão de Trânsito. Então, o que a gente tem feito hoje lá? São feitas barreiras nas rodovias, que são rotas de fuga prováveis, tanto nas rodovias estaduais como nas federais em apoio à Polícia Rodoviária Federal. Também nas rodovias vicinais, que são as estradas de chão que cercam ali a região de Poconé. Estamos com barcos dos Batalhões Ambientais e do Gefron também rodando os rios lá. A gente tem feito também um trabalho de inteligência. Temos equipes de inteligência lá que estão integradas com a Polícia Civil, buscando informações, denúncias. E aí a gente clama à sociedade para que também faça suas denúncias. Em Poconé, a fuga aconteceu após o banho de sol dos detentos. Um dos agentes prisionais de plantão disparou munição não letal, tentando impedir a fuga. Os presos partiram para cima dele com uma ação conhecida como Cavalo Louco e o prenderam em uma das celas. Essa fuga ocorreu de modo excepcional. A unidade, uma unidade sensível, com quatro agentes penitenciários por plantão. Nesse plantão, especificamente, contava com dois agentes. Os outros dois agentes, um estava de atestado médico e o quarto agente estava numa folga compensatória. Hoje, jornada de trabalho dos agentes penitenciários, são 24 horas de trabalho por 72. E mais uma folga no final do mês. Por isso, só estavam com dois agentes. Os presos fugitivos levaram armamentos e munições da penitenciária pública de Poconé. Após isso, mais de 150 policiais e agentes penitenciários estão mobilizados nas ações de recaptura. Dos 34 foragidos, 16 foram recapturados até agora. Nós vamos continuar, durante esses dias, com cerca de 150 policiais empregados diretamente nessa ação. Fora o efetivo que está sendo empregado nas cidades vizinhas, para garantir a segurança e impedimento que eles se desloquem para essas regiões. Durante a noite, a população de Poconé permaneceu em casa, com medo dos presos fugitivos. Por áudio, em um aplicativo de celular, alguns moradores ainda relataram o desespero ao verem os detentos pulando os muros das casas. Estão fugindo, preso da cadeia, povo. Vamos fazer alguma coisa. Tem famílias aqui, estão fugindo aqui, estão pulando o muro aqui. Estão tudo correndo aqui, banda do garimpo aqui no fundo, aqui da casa do meu pai. Aqui na cadeia, ali, perto da casa do meu pai, aqui, os presos fugiram tudinho, fugiram tudinho, renderam os agentes, fugiram tudo. Estão com arma. Essa manhã, uma de nossas equipes presenciou a recaptura de três fugitivos que tentavam assaltar um carro na rodovia. Porém, ainda que quase metade dos detentos tenha sido recapturada, a população continua com medo de que eles possam chegar até as cidades vizinhas. Isso é o primeiro foco nosso. Quando acontece um fato desse, o primeiro foco é garantir a segurança pública, garantir a sensação de segurança. Depois é capturar as pessoas que se evadiram. Diante disso, nós agimos de toda forma para que mantivesse a tranquilidade nessas regiões. Então, imediatamente, todo o sistema operacional da Polícia Militar e da Polícia Civil se deslocaram ao local e garantiram a segurança. O Estado estuda agora medidas para melhorar a segurança dentro dos presídios e as condições de trabalho dos agentes penitenciários. E, principalmente, buscar alternativas para coibir o uso de aparelhos celulares dentro das unidades carcerárias. No caso específico de Poconé, desceu várias equipes da Secretaria de Justiça, como superintendente da região, desceu o gerente do departamento de arma e logística, uma equipe do serviço de operações especializadas do SOI e uma equipe da unidade de correição. Eles vão levantar todas as informações e todos os dados da unidade para que, com base nessas informações, nós podemos traçar uma diretriz quanto à cadeia pública de Poconé. E a polícia pede que a população mantenha calma e confie no trabalho da segurança pública do Estado. E aí a gente clama à sociedade para que também faça suas denúncias, porque muitas vezes esses marginais vão sair à rua, sair nas casas para pedir apoio, ajuda, comida, água, para tentar pegar um carro. Então, que as pessoas denunciem, se veem essas pessoas estranhas ao círculo da cidade ali, façam as denúncias, que a polícia vai verificar todas essas denúncias. Então, hoje existe uma grande estrutura da polícia militar montada para não só recapturar, porque o foco nosso não é só a recaptura, né? É também dar à sociedade tranquilidade, porque as pessoas às vezes ficam preocupadas. Poxa, já tem 20 detentos, 30 aqui na rua, a pessoa não quer nem sair de casa. Então, a gente diz para as pessoas, confie no sistema de segurança, nós estamos ali para dar tranquilidade, para que seja reestabelecida, como já está restabelecido desde ontem à noite, a tranquilidade no município de Poconé. Poconé.